Música Opa, agora vai, hein? Vamos juntos Segunda-feira A coisa é complicada, meu amigo Hoje, dia 21 de junho de 2021 Vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro Série A, Série B Copa do Brasil Que tem o seu sorteio amanhã E falar também sobre os jogos de seleção Copa América e a Eurocopa Você está ligado na TV Sete Lagoas E também no site setelagoas.com.br Aqui é o Tempo Esportivo Seu tradicional jornal de esportes de Sete Lagoas Feito de setelagoanos para setelagoanos Hoje, muitos assuntos interessantes No programa comigo Edmilson Sorresso Estará ao meu lado Comentando tudo o que aconteceu Nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A e Série B Série A só termina hoje Oito horas da noite Tem jogo entre Atlético e Chapecoense No Mineirão Encerrando a quinta rodada da Série A Série B já aconteceu aí no final de semana O Cruzeiro Não venceu Está virando rotina Eu já não estou aguentando mais O América também na Série A Mais uma derrota Apresentou aí, né? Quem vai ser o novo comandante Amanhã já assume Vamos falar sobre isso também O Galo Cheio de problemas Lá para poder escalar o time Parece que a turma está novamente Com Covid Está dando aquele surto de Covid No Atlético Mineiro Você pode participar desse programa O WhatsApp vai aparecer aqui para você na tela Você pode mandar a sua mensagem Lembrando que o tempo esportivo é ao vivo De segunda a sexta-feira De onze ao meio-dia E tem as reprisas no período da noite A partir das sete horas da noite Então às vezes você manda a sua mensagem à noite E a gente só consegue responder ela no outro dia Estamos também no YouTube A hora que você quiser assistir Sempre que termina aqui o programa ao vivo Ele é upado lá para o YouTube Semana passada na sexta-feira Meu amigo Gustavo Lincoln Lá da Austrália Mandou Estou ligadinho aqui Sempre assistindo no YouTube Mandar um abraço para o Gustavo Lincoln Está sempre ligado aí Em tudo que acontece em Sete Lagoas Região Lá da Austrália, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial Na volta Já posso andar aqui o Sorresto Que está se ajeitando ali E aí a gente vai tocar o bar Com o nosso tempo esportivo Dessa segunda-feira É rapidinho o comercial Não vai demorar muito hoje não Porque a hora já está avançada Vamos lá Já já a gente está de volta IPTU 2021 Você contribui A cidade evolui Aproveite as condições especiais de pagamento Pagando antecipado até 12 de julho Você ganha desconto de 5% Ou você pode parcelar em até 6 vezes Com vencimento todo dia 12 A partir de 12 de julho Taxa de lixo Com vencimento Em 12 de julho Prefeitura de Sete Lagoas E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Inovação dentro e fora da sala de aula e todo conhecimento da maior rede de idiomas do mundo Só podia ser o Wizard Conheça a APAI de Sete Lagoas A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno Temos três setores de atendimento, saúde, educação e assistência social Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas Acompanhe a instituição nas redes sociais Um grande abraço de todos da família paiana De volta ao nosso tempo esportivo nessa segunda-feira Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Sorresso Edmil Sorresso Bom dia para você Sorresso Hoje a gente está meio atrasado Então sem delongas Como que estão as coisas aí A gente já vai começar falando do campeonato brasileiro da Série B Sorresso O Cruzeiro entrou em campo no sábado E mais uma derrota para a conta aí Primeira derrota do Mozart que estreou com uma vitória em Sorresso Um abraço Nelson, um abraço pessoal de casa Uma boa semana Começando aí às 11h34 Mas vamos embora, vamos que vamos Vai Nelson, o Cruzeiro com mais uma derrota para o Operário O time tem que reforçar Tem que ter reforço Sempre estou falando O Cruzeiro precisa de uma camisa 10 Precisa de mexer na zaga O time do Cruzeiro está muito atrás desses outros times aí De Vasco, de Botafogo Você vê que perder para o Operário É complicado Um time igual ao Cruzeiro perder para o time igual ao Operário Perder para o Confiança Então aí você vê que o time está precisando mesmo de mudança De reforço A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro Mas parece que treinar está mais feio que a gente pensa Mas tem que reforçar Se não reforçar não adianta Fábio mais o Rafael Soros Só não adianta Porque o Cruzeiro tem muitos jogadores maduros Muitos jogadores novos Mas precisa rapidinho Trazer jogador que tem condições de disputar a CLB Porque CLB não é fácil não Não é fácil mesmo Ele vai encontrar pedreira para frente E é perigoso ficar mais um ano na segunda Três anos direto na segunda Aí vai ser feio demais para o Cruzeiro Um time de tradição Um time de copeiro Mas não adianta Os títulos que tem não trazem o Cruzeiro de volta Exatamente Os títulos que traem Não trazem o brasileiro de volta Né Sorres? E essa quinta rodada da CLB Eu estou com alguns resultados aqui Olha o Brasil de Pelotas Venceu o Goiás 2x1 O Vasco 3x0 Para cima do CLB O Guarani Venceu a Ponte Preta 1x0 O Vitória da Bahia Venceu 3x1 A equipe do Bruce Cruzeiro perdeu para o Operário 2x1 Sampaio Corrêa 3x1 Para cima do Confiança Vila Nova Perdeu em casa 1x0 Para o Curitiba O Náutico O Náutico Está imparável 3x1 Para cima do Botafogo O CSA bateu Londrina Por 1x0 E a gente tem um jogo adiado O jogo do Havaí Contra a equipe Do Remo Na Série B O Náutico lidera 100% de aproveitamento São 5 jogos 5 vitórias 15 pontos O Operário É o vice-líder Tem 10 pontos Brusque Está na terceira colocação Com 9 pontos E o Botafogo Fecha o G4 Com 8 pontos Na Série B A gente tem um ponto de finalização Com 4 pontos Na 17ª colocação O Cruzeiro É o 18º Tem apenas 4 pontos Também Em 19ª colocação A equipe do Londrina E na Lanterna O Ponte Preta Tem um ponto apenas Londrina tem 3 pontos Para a gente fechar O Cruzeiro Só resto Você está falando aí Batendo na tegra Dos reforços O Keke Que foi artilheiro Do Campeonato Mineiro 2021 Pelo Tom Benz Parece que estava na pauta Chegou aí Para fazer os exames E foi reprovado Nos exames E acabou não assinando O contrato Com o Cruzeiro Mas é esse tipo De reforço Que o Cruzeiro Tem que correr atrás Jogadores A nível do Keke Não A gente sabe Da qualidade do Keke É um grande jogador Fez história No Tom Benz A gente viu Na semifinal O primeiro jogo Jogou muito Bola na trave Caneta Mas só que é um jogador Que não é um jogador Do time do Cruzeiro Gente Você tem que pôr na cabeça O time do Cruzeiro É time grande É time grande Tem que buscar Jogador de qualidade Não é jogador De campeonato Nível de campeonato Mineiro Então o Keke É um grande jogador Mas a CLB Ela é forte É forte E esse ano Está mais forte ainda Nelson Mais forte ainda Eu acho Que o Cruzeiro Tem que buscar Jogador Vamos supor O Ramon Que está no Chapecoense É jogador Que tem condições Até o Neto Berola Entendeu Um Rafael Que é o xodó da vovó O próprio Jogador do Cruzeiro Que saiu O Ariel Cabral Que está no banco O Como é que chama lá O Edilson Que está no Havaí Entendeu Então são jogadores Que tem condições De disputar Uma CLB Que pode levar o Cruzeiro A CLA Esse jogador De campeonato mineiro Nelson É complicado Ele joga Até o América Não tem condições Nenhuma de jogar Entendeu Eu acho Que a qualidade É jogador Do nível Mais alto Um pouquinho Dos RK Do América Tem jogador Bom demais Da segunda Opa O resto Está falando Do Cruzeiro Está de volta Tem sorteio Só para aí Não Bom Quando o seu resto Se reestabelece lá Deixa eu falar para você Do supermercado Santo Antônio Onde você encontra Os melhores preços O ano inteiro Supermercado Santo Antônio São mais de 55 anos De tradição Trazendo para você Sempre o que há de melhor No mercado Para Sete Lagos E toda a região Lá você compra e paga em até 3 vezes Sem juros no cartão De crédito Ou em até 35 dias No cheque Predatado E o supermercado Santo Antônio Tem aquele Entrega A domicílio Espetacular Você vai lá Faça todas as suas compras Que o supermercado Santo Antônio Manda entregar Para você Na sua casa Seja em Sete Lagos Ou em toda a região E dois endereços Para melhor te atender Tem aqui A matriz Na avenida Na avenida Olavo Bilac E a filial Lá na Norte Sul Supermercado Santo Antônio Os melhores preços Da cidade Onde você Sempre ganha Eu vou chamar Um rápido intervalo Comercial aqui Na volta A gente vai falar De Série A Do Campeonato Brasileiro Já teve o América Ontem sendo derrotado Mais uma derrota O América ainda Não conseguiu vencer Nesse Campeonato Brasileiro 2021 Mas Não tinha marcado gol Marcou um gol ontem E Amanhã Assume Wagner Mancini Eu quero saber Do Sorrento Se é essa a solução Do América É rapidinho Na volta Tem mais esporte Para você Se tem uma coisa Que ajuda na vida É aprender inglês De verdade Mas num ano desse Como faz? Faz na Wizard A gente faz da certa E é hoje Eu preciso aprender inglês Para ser promovido Mas e tempo? Aprende virtualmente E ao vivo De onde estiver E com os melhores professores E quem está sem grana E precisa recuperar o emprego Tem jeito? Negocia, ora Na Wizard Tem a melhor proposta Para caber no seu orçamento Vem negociar Todo mundo tem um motivo Para aprender inglês E você E os melhores Para aprender na Wizard Todos nós queremos retomar a rotina Isso vai acontecer Mas aos poucos Enfrentamos o pior momento da pandemia Para a retomada ser segura O governo criou Minas Consciente Um plano inovador Para ser efetivo É fundamental a adesão dos municípios Se tudo correr bem Avançamos Se precisar Recuamos É hora de seguirmos firmes Continue se cuidando E se puder Fique em casa O Posto Castelo E o Posto Expresso Tem um atendimento diferenciado Porque trabalham com profissionais qualificados E bem treinados Para melhor lhe atender O combustível é testado E aprovado pela Petrobras Contamos com ducha automotiva E um moderno processo Para troca de óleo E verificação de vários itens De segurança do seu veículo Aproveite também A variedade E as promoções Das nossas lojas de conveniência Acumule pontos No Premia E participe das promoções Toda vez que você abastece Nos nossos postos Pode desfrutar De diversos benefícios Que vão desde Descontos de produtos No nosso site Até a chance De faturar Vales combustíveis Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 Em Sete Lagoas Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próximo à escola do César Pescaço A gente tem problema não A padaria é aqui perto Nem precisa de máscara O futebol vai ser só com conhecidos Caminhar em lugar aberto Não tem risco Vou na casa da minha amiga Lá está todo mundo se cuidando Preciso preocupar não Eu sou novo É uma festa para poucas pessoas Só os mais íntimos A Dengue Mata De volta, de volta Com o nosso Tempo Esportivo Nessa segunda-feira Dia 21 Que vai ter Campeonato Brasileiro Hoje tem aí Fechando a quinta rodada Da Série A Atlético e Chapecoense Diretamente Domineirão Ontem pela Série A O América entrou em campo Jogou contra a equipe Do Palmeiras Lá no Allianz Par E foi derrotado 2x1 A equipe do Palmeiras Venceu O América segurou O resultado ali O 1x1 Até o finalzinho Perdeu um pênalti Olha para você ver Só essa O América estava fazendo As contas ali Dos últimos 11 pênaltis Cobrados Só acertou dois Perdeu mais um pênalti Era a possibilidade De ficar ali No 2x1 Segurar o 2x1 No finalzinho Acabou sendo penalizado Pela equipe do Palmeiras Que conseguiu A vitória E aí amanhã Assume Wagner Mancini É o Wagner Mancini Que vai conseguir Tirar o América Dessa draga Que está E colocar o América Assim Estabilizado Na Série A Só resto Olha Nelson A gente sabe da qualidade Do treinador Wagner Mancini Já passou Para os vários times Aqui de Minas Atletico Cruzeiro Um treinador Que vem De baixa Do Corinthians Que estava Com o time do Corinthians Fez um Ano passado Manteve o Corinthians Ali Uma classificação Para a Pré-Libertador O Libertador Me fugiu Aqui Mas mesmo assim Saiu Nas primeiras Competições Copa Brasil Saiu Saiu também Na Pré-Libertador Não conseguiu A classificação Então o time Que vinha Muito baixo Não sei se Fala que o jogador Derruba o treinador E derruba mesmo Então O América Eu acho que é um Grande treinador Sim para o América Pela qualidade Do time do América O time do América É muito bom O Liska Deixou para trás Um time Muito bom Muito bem treinado Jogadores de qualidade Que a gente sabe Tem Tem o Fumacinha Tem o Ademir O Ademir O próprio Zé O Alê Então O Kavik Era um grande goleiro Então o América É um grande time Um grande time Que o Liska Deixou aí Bem treinado O Marcino Vai chegar Vai acabar De fazer O serviço Que o Liska Estava fazendo Que era um grande Treinador também O Liska Que sucesso Para ele E sucesso Também Para o Wagner Marcino Um minuto 1x1 O Bahia O Bahia Hoje a gente A gente vai ter A gente vai ter As 8 horas Da noite Direto do Mineirão Atlético Mineiro E Chapecoense Esse jogo Com transmissão Da nossa querida Rádio Adorado Inclusive eu estarei Trabalhando nessa partida E ainda pela quinta rodada Temos aí adiado O jogo Cuiabá E Grêmio Porque o estádio Lá do Cuiabá Arena Pantanal Está servindo Para a Copa América O Atlético Paranaense É o líder Em 100% De aproveitamento 4 jogos 4 vitórias 12 pontos Fortaleza É o vice-líder 11 pontos Porém Tem 5 jogos O Fortaleza Tem 5 vitórias Tem 5 jogos 3 vitórias E 2 empates Bragantino É o terceiro 11 pontos Também 5 jogos Palmeiras Fecha O G4 Tem 10 pontos São 3 vitórias O Atlético Vem ali na quinta posição Porém Tem 4 jogos 9 pontos Então o Atlético Hoje Vai chegar aí 13 pontos E até mesmo Assumir A liderança Com um jogo a mais No Campeonato Brasileiro Lá na zona De rebaixamento Chapecoense É a 17ª Colocada O adversário Do Atlético Tem 2 pontos Apenas São 4 jogos 2 empates E 2 derrotas São Paulo Está na 18ª Colocação São 2 pontos Também O América Tem 1 ponto Apenas Perdeu a oportunidade De somar Ponto Ontem Estava ali Quase no finalzinho Já com 1 ponto Garantido Mas aí Tomou a virada E o Grêmio É o Lanterna Tem 0 pontos Porém 3 jogos Apenas Neste Campeonato Brasileiro Está cedo ainda Para a gente Falar assim Um pelotão Lá da frente Vai se distanciar E essa turma Do Z4 Vai ficar Lá para baixo Porque a gente Olha o Z4 Hoje O Grêmio São Paulo Não são equipes Para poder ficar Frequentando ali Esse Z4 Olha Nelson A gente A gente Não é bobo A gente vive no futebol Muitos anos Futebol dá muita zebra Mas isso aí A gente sabe Que esses 4 Que estão lá em cima Não é os 4 Que pode chegar O Grêmio Está lá embaixo Com 0 pontos É time de chegada O São Paulo Está no meio O Santos Também é time De chegada O Flamengo Deu uma caída Brigando demais O presidente do Flamengo Está brigando demais Com a CBF Que não quer deixar O Pedro De jeito nenhum Forçando o jogador Falar não E eu estou A surpresa O Fortaleza É um time Que vem aí E acrescenta Muito boa Você vê que um jogador O time do Fortaleza É bom Mas um jogador Que foi para lá Está fazendo diferença Que é o Iago Pikachu É um cara Sempre que todo mundo Acha que ele joga Lateral Mas ele não é lateral Direito não Eles colocam ele E o treinador Que chegou Parece que Até via ele jogar No Vasco Porque no Vasco Eles punham 3 ou 2 volantes Para ele subir Ficar à vontade Então o Fortaleza Está me surpreendendo muito É time também Que não vai ficar Lá em cima não A gente sabe disso Os times que estão Lá em cima O Atlético Paranaense O Fortaleza O próprio O Santos O Santos O Santos é um time Também que vai brigar Para ficar lá em cima Mas a gente sabe Os times que vão brigar Lá em cima Lá chama Framengo O Atlético Paranaense 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 Todo treinador argentino é inteligente. O cara sabe, não joga para trás. Ele joga para cima. Ele não está nem, não. Ele toma gol, mas ele faz gol. Então, eu estou gostando de ver o Fortaleza jogar, sim. É, mas você sabe quem é que fica, sempre briga para ficar lá em cima? É o Sacolão Center, meu amigo. Sacolão Center, a nossa amiga Sandra está lá sempre com a qualidade lá em cima. Não deixa cair de jeito nenhum. São produtos, são legumes e frutas frescas, frescas que chegam todo dia diretamente do SEASA para a sua saúde, a saúde sua e dos seus familiares. Sacolão Center tem aquele teleentrega maravilhoso também. Você basta ligar lá e pedir os seus produtos que a equipe da Sandra embala e entrega para você com todo carinho na sua casa. Sacolão Center está aí na Avenida Raquel Teixeira Viana, 759 Canaã. O teleentrega é o 3774-4055. Lembrando que a loja da rua doutor Pedro Luiz está em reforma para manter sempre lá em cima como eu havia dito para você. Sorresto, para a gente finalizar esse terceiro bloco do Tempo Esportivo aqui falando sobre os times do Campeonato Brasileiro, amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, oitavas da Copa do Brasil e aí todo mundo, todos os 16 podem se enfrentar. Eu peguei aqui quem são as equipes dessa Copa do Brasil e aí eu quero saber, Sorresto, quem você escolheria para pegar aí o Atlético e também o América, né? Vamos lá, o ABC, o América não, o América está eliminado, só o Atlético está na Copa do Brasil. ABC, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Bahia, CRB, Criciúma, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. O atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, foi eliminado para a equipe do CRB. E aí, Sorresto, nessa Copa do Brasil, eu tenho aqui, são 10 equipes da Série A e aí eu fazendo as contas aqui, três da Série B, uma da Série C e uma da Série D. E esse sorteio acontece amanhã para as oitavas da Copa do Brasil. Falando de Minas Gerais, o Atlético é o sobrevivente. Você prefere aí pegar um adversário mais qualificado ou prefere pegar um adversário menos qualificado? Lembrando aí que grandes favoritos foram eliminados dessa Copa do Brasil já, né, Sorresto? Olha, Nelson, aí que está o caso, né, Nelson? Nossa, aí que está a diferença. Você vê que o Cruzeiro foi, que é um time copeiro, está fora, o Palmeiras está fora, né? Então, é difícil, cara. Então, a gente não pode escolher, né, o time com o Atlético pegar, né? Acho que é duas partidas, né? Primeira, uma fora, outra em casa, né? Tudo é sorteio. Mas a gente sabe da qualidade do Atlético, o time com o Atlético montou, é para buscar título, né? O que vier, né, é isso mesmo. O pior é que você ver um... Jureiro... Como é que chama? Aquele time lá que tirou o Cruzeiro e tirar o Atlético, né? Então, é melhor o Atlético sair para o Flamengo, ou para o Atlético Paranaense, ou para o próprio Grêmio, né? O Grêmio está ainda, né? Então, eu acho melhor sair para um time aí da CLA, que é sair para um CLC ou CLB. É complicado, cara. Mas o que vier é isso mesmo, é sorteio. É sorteio e o time do Atlético não pode olhar o adversário, não. Pelo time que o Atlético tem, o Flamengo tem, esses times não podem olhar o adversário. O que vier, isso tem que atropelar. Se for de CLC, tem que atropelar. Não é... É obrigatório o Atlético ganhar do time de CLC e CLB. É obrigatório, Nelson. ...que o Atlético podia... ...oitavas, porém, da Libertadores. É contra o Boca Juniors, essa primeira partida lá, e o jogo da volta no dia 20, no Mineirão. Aí é o jogo da volta no Mineirão. O Atlético vai estar nas oitavas da Copa Libertadores, e aguarda amanhã o seu adversário nas oitavas da Copa do Brasil. O milionário é a Copa do Brasil. Eu quero pegar logo é o Flamengo de cara, só essa, que aí o Atlético já despacha mais um candidato, e no final do ano, se Deus quiser, o Atlético consegue um título aí para Minas Gerais de expressão, que a gente se lembra, o último foi com Cruzeiro. Já tem tempo aí que Minas Gerais não levanta uma taça importante, e tem que se consolidar aí como uma das grandes praças comerciais. A gente vai para mais um intervalo, rapidinho, na volta, vamos falar de Copa América, tem rodada também essa semana, Copa América e Brasil, tu vai de frente e pouco, e vamos dar uma passada também rápida para na Copa Eurocopa, que também só jogão de bola, eu estou acompanhando, e é um espetáculo, é um espetáculo, rapidinho, na volta tem mais esporte. O Posto Castelo e o Posto Expresso tem um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próxima escola do SESI. Atenção! Anistia prorrogada! A oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar, pagando a parcela única até 16 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 16 de julho, pague 90% em até duas parcelas, 80% em até três parcelas, 70% em até quatro parcelas, 60% em até cinco parcelas e 50% em até seis parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Aprender se divertindo Desenhando, cozinhando, curtindo Falar inglês é ser feliz No maravilhoso mundo Whiskids Bobby, Joey, Little Whisk Clara, aqui o Sueli Começa, turminha, vamos aprender O inglês que nunca vamos esquecer Falar inglês é ser feliz No maravilhoso mundo Whiskids Whiskids Só Podia Ser Wizard No Hospital Nossa Senhora das Graças Mais de 70% de todos os atendimentos São voltados para pacientes do SUS Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças Todos os anos são realizadas aqui Uma média de 7 mil cirurgias Em mais de 20 especialidades E esse número é ainda maior Quando consideramos as internações Os atendimentos de urgência E os ambulatoriais O hospital está equipado com modernos leitos De UTI adulto Pediátrico E neonatal É também no Nossa Senhora das Graças Que funciona o serviço de hemodiálise Mais de 28 mil sessões São realizadas por ano E mais de 95% dos pacientes Também não tem plano de saúde É, só quem precisa Ou já precisou ser atendido aqui Vai entender o que eu estou dizendo E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? Vamos lá, de volta aqui no Tempo Esportivo Dessa segunda-feira O assunto agora é seleção Seleção brasileira Que está aí atropelando todos os adversários Na Copa América Seleção brasileira Vem aí e não toma conhecimento Eu sempre digo que a seleção brasileira É candidata disparada A levantar mais uma Copa América Que para muitos não deveria acontecer Para outros deveria sim acontecer Está aí a seleção brasileira Mais uma vez disparada A terceira rodada da Copa América Vai acontecer hoje Ela tem aí no Grupo A Estou aqui com Uruguai e Chile E Argentina e Paraguai Essa é a terceira rodada da Copa América No Grupo A Pelo Grupo B Já é a quarta rodada Quarta rodada E aí é na quarta-feira Equador e Peru Brasil e Colômbia Ontem tivemos à noite A terceira rodada do Grupo B A Venezuela empatou em 2x2 com o Equador E o Peru venceu 2x1 equipe da Colômbia O Brasil poulgou nessa terceira rodada Da Copa América O Brasil aí Franco favorito Né Soraya? É, a gente sabe a qualidade do time do Brasil Um time muito bom Né? Do goleiro até o Santravanto lá na frente A qualidade do Brasil é muito bom Tem vezes que entra com O Richard O Neymar O Gabriel de Jesus Né? Ou o Gabigol Né? Você vê que o Héctor Ribeiro Entrou na última vez No último jogo Deslanchou Fez gol Deu passo pra gol O Casimiro Nem se fala O Marquinho Né? O São vários jogadores O Fred O Fred está bem demais no meio Né? Então Tomou a posição ali no meio de campo E está jogando super bem Um grande jogador Né? O Richard Também fica Um pouco sumido Mas quando aparece Faz gol O Firmino É jogador também Aquele Santravanti Né? Calmo Que A bola chegou Guarda mesmo Então o Brasil é muito bom Cara O time do Brasil É uma excelente seleção Se os caras quiserem jogar Não tem pra ninguém não Cara Você sabe Você vê que Tiago Silva Ficou no banco Né? O Militão Está dando conta Do recado Então você tem uma seleção Brasileira Fora de cerca Né? Então eu acho que a seleção É muito boa E eu lembrei Que esse Copa América Né? O ano passado Foi um ano que teve aqui no Brasil O Brasil semifinal O Brasil argentino Mineirão Eu fui de motorista Com o cara Chegou lá Eu entrei ainda É outro nível É outra coisa A qualidade é totalmente diferente E o Brasil Tem uma grande equipe Grande elenco E pode ser sim Campeão da Copa América E também buscar Também A medalha Olimpa Também Que está levando Um grande jogador Que é o Daniel Alves Mudando rapidinho É isso aí Sabe quem Alto nível Alto nível É faculdade Avança A faculdade Avança É assim como A seleção brasileira É um ensino Um ensinamento De alto nível Faculdade Avança Que agora Tem essa parceria Incrível Com o Grupo Ninter Você quer saber Quem é o Grupo Ninter É o maior centro Universitário De ensino A distância do Brasil São mais de 400 Cursos de graduação E pós-graduação Nas mais diversas áreas Para você saber mais Faça contato Pelo 3137715554 3137715554 Aproveite também Venha visitar aí As novas instalações Da faculdade Avança Ali na Avenida Secretário de Pílpio Padrão Número 11 Esquina com a Renata Azeredo Do ladinho ali Da praça Da prefeitura Da câmara Perdão E também Da rodoviária Faculdade Avança Já falei com você Aquele nível De ensinamento Lá nas alturas Sorresso A gente falou aqui Da Copa América O Brasil É franco Favorito É um time Mas também Está rolando aí A Eurocopa E é só jogão Hoje por exemplo Segunda-feira Às 4 da tarde Em São Petersburgo Na Rússia Finlândia E Bélgica Às 4 da tarde Também Lá na Arena Parque Rússia E Dinamarca E hoje Também vamos ter Ucrânia E Austrália Macedônia do Norte E Holanda Na Arena Johan Cruyff São aí os jogos Da Copa Da Eurocopa Hoje E se na Copa América Tem favorito Na Eurocopa Eu estou acompanhando Ali só essa Não consegui vir ainda Um grande favorito Não viu Existe um grande jogo Alemanha e Portugal No final de semana Alemanha venceu Mas Portugal Não pode ser Colocada de lado Portugal é o atual Campeão Da Eurocopa A França Tem um grande elenco A Alemanha Tem um grande time A Holanda Sempre surpreende É um campeonato Um torneio Muito gostoso Também de se ver Não é só é É Nelson É Eurocopa Eu quase não estou Acompanhando não Eu vi só o jogo Da Alemanha E Portugal Eu gosto de ver O futebol Do Cristiano Ronaldo O futebol do Portugal É muito bom Você ver um jogador Igual o Cristiano A humildade do cara É diferente E o time também Que eu gosto de ver jogar Que eu não vi ainda É a França A França Eu gosto demais De ver jogar Gosto demais Do futebol Do futebol De Gebra De Gebra De Gebra Do Grebra Sem nem falar Nunca O cara Falar que você Deu um passo De três dedos Para o cara E mapeia Então você vê É um jogador Muito bom Então Até que eu não estou Acompanhando não Mas a Eurocopa Ela é Fora de ser O melhor Para mim Sem eu ver É um dos melhores Campeonatos Você assistir Mas sem torcida Também é ruim Fica Meio vazio Só com a metade Da torcida Então fica um pouco Sem ganhar Mas mesmo assim Está tendo um pouquinho De pouco Final de semana E aí chegou A mensagem Aqui do nosso Telespectador O Vone O Vone Mandou a mensagem Sorresto Futebol brasileiro Aguenta o futebol Da Alemanha? Complicado Hein Sorresto? Olha Rony Rony Um abraço Para Rony A gente sabe Né Rony Que a gente Teve Um 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 2014 Né O Brasil Perdeu 2014 É O Brasil Perdeu De 7 a 1 Para a Alemanha Mas hoje O futebol do Brasil É totalmente diferente Né Você tem jogadores De qualidade O Neymar Hoje está mais maduro Né Você tem um Richard Você tem um Um próprio Gabigol Um Edton Ribeiro Né Você tem um Marquinho Um Casimiro Né Então eu acho Que Eu acho Que tem sim Eu acho Que hoje O Brasil Bate de frente Com a Alemanha Tranquilo Rony Um abraço Para você Obrigado Pela participação Rony É Rony E corrigindo Aqui Foi 4 a 2 A vitória da Alemanha Para cima De Portugal De virada Fichando o Ronaldo Sempre ele Abriu o marcador E aí Depois a Alemanha Deu aquele Tradicional passeio Que vem aí Com uma nova geração Uma renovação Inclusive Esse é o último Campeonato Sobre o comando Ali Do Joaquim Loh Aquele treinador Que aplicou O 7 a 1 No Brasil Ganhou tudo Com essa Alemanha O treinador Jorra Pint Que estava lá No No Bayern Vai assumir A posa Na Eurocopa Ele que foi Auxiliar Do Joaquim Loh Na seleção Da Alemanha Que vem se Renovando Aí assim Como a seleção Do Brasil Viu Sorreia Olha A gente vai chegando Ao finalzinho Aqui do nosso Tempo esportivo Nessa segunda-feira Muito obrigado Para você Que nos acompanhou Ao vivo O programa Teve ali Um pouquinho De atraso No início Tivemos Problemas técnicos Mas é assim mesmo Respeitando a pandemia Ainda fazendo Um programa de casa São mais de 16 meses Se eu não estiver Enganado Que a gente está fazendo Tempo esportivo De casa Mas levando sempre Para você Muita informação Muita qualidade Do jeito Que você sempre gosta Amanhã Tem mais Tempo esportivo Ao vivo A partir das 11 horas Com Álvaro Vilaça E todo aquele Timaço De comentar E se eu não estiver Enganado É o amigão Do Sorreia Que vai estar Com Álvaro amanhã O professor Marcão Tá falado Sorreia Um grande abraço Para você Semana que vem A gente volta Né Espelho Com certeza Um abraço Nelson Obrigado Você Santiago Cara fora de zero Um cara profissional Parabéns Santiago Para colocar A gente ao vivo Né Nessa luta danada Nessa pandemia Você está de parabéns Sucesso Você é um guerreiro Você é fora de zero Um abraço Também para Ailton Senna Perdeu o Tide Ontem Nonô Baú Grandes goleiros De Sete Lagos Baú Né Sentimento E um abraço Também para A turma Lá do Democrata Né Estive lá quinta-feira Está de parabéns Uma belezura O Democrata Está fazendo um trabalho Lá fora de zero Parabéns Gomes Parabéns João Carlos Está abraçando O Democrata E outros também Nelson Podia abraçar O Democrata Saiu Hoje Faça sucesso Fora aí Faça sucesso Em São Paulo Podia abraçar O Democrata Isso não custa nada Um abraço Nelson Até semana que 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 É isso mesmo Democrata Jacareta Ativente Copa estreia Dia 3 Em dia 3 Quarta-feira passada A gente já falou Que venceu A equipe Sub-20 do Atlético Campeã brasileira Paulinho Guará Juntamente com o João Carlos Fazendo um excelente Trabalho A gente sempre A gente está trazendo Muitas novidades Muitas informações O Democrata Jacareta Teve de folga Ontem Vai treinar Hoje pela tarde Durante semana A gente sempre Traz muita informação A gente vai ficando Por aqui Voltando sempre amanhã E eu ainda volto Essa semana Para conversar Com vocês Sexta-feira No tempo Esportivo Tá certo? Um grande abraço Mais uma vez Muito obrigado E uma excelente Final Uma excelente semana Para vocês Lembrando 8 horas Tem Rádio Odorado Transmissão Atlético e Chapecoense Direto do Mineirão Até mais Transmissão